Talvez, voltando a essa figura aqui, isso fique mais claro. Quantas vezes esse ladrilho aqui vai ser lido para eu conseguir fazer a multiplicação matricial? Essa é uma pergunta relativamente mais difícil, que envolve bastante entendimento do que está sendo falado aqui. Quantas vezes esse primeiro ladrilho vai ser lido? Olha só, eu preciso lê-lo uma vez para gerar esses resultados aqui, para gerar essa área cinza aqui, e eu preciso lê-lo uma vez de novo para gerar esse segundo quadrado aqui. Vocês entenderam? Olha só, para eu computar, por exemplo, a posição 0,2 da matriz, para eu computar a posição 0,2 da matriz, eu tenho que multiplicar essa linha toda aqui, ou seja, envolve o primeiro ladrilho, por essa terceira coluna da matriz toda aqui, certo? Então, cada ladrilho vai ser lido uma vez, para quê? Essas perguntas são difíceis mesmo. Não tenho medo de errar, a menos que vocês estejam pulando de uma asa delta. Cada ladrilho aqui vai ser lido uma vez para cada outro ladrilho, para cada outra linha de ladrilhos da matriz parcela. Então, eu vou ter que ler esse ladrilho para multiplicar por esse, e ele de novo para multiplicar por esse. Ok? Então, cada ladrilho, nesse caso aqui, vai ser lido quantas vezes? Bom, n dividido por n sobre duas vezes. Assim, eu tenho n dividido por n sobre dois ladrilhos aqui. Tamanho da matriz dividido pela largura de um ladrilho. Cada ladrilho vai ser lido esse número de vezes, certo? Eu vejo faces em dúvida, mas acreditem por hora. Quantos ladrilhos eu tenho no total? Quantos ladrilhos eu tenho no total? Ah, essa aqui, essa conta é mais fácil. Quantos ladrilhos eu tenho no total? Bom, aqui está mais fácil, né? Assim, é número de ladrilhos aqui vezes número de ladrilhos aqui. Assim, é n dividido por n sobre dois, largura da matriz dividido por tamanho de ladrilhos, é o número de ladrilhos na linha ao quadrado. Então, esse é o número de ladrilhos que eu tenho, vezes dois, porque eu tenho duas matrizes. Então, está aqui o tamanho de cada ladrilho, o número de vezes que cada ladrilho é lido, o número total de ladrilhos que eu tenho, ok? E se eu quero saber o número de leituras da memória global, eu simplesmente multiplico todas essas igualdades aqui. Eu acabo tendo quatro vezes n ao quadrado leituras da memória global. Quatro vezes n ao quadrado leituras da memória global. O número de escritas é a mesma. Assim, para cada resultado da matriz produto, eu preciso escrever uma vez. Ok? Mas vocês vejam que eu diminuí a ordem de complexidade, né? Assim, a ordem do número de leituras. É uma ordem de magnitude inferior aqui, não é? Assim, diminuí a quantidade de leituras da memória global. Se eu tiver um ladrilho suficientemente grande, não é? É claro que é um trade-off, né? É difícil a gente ter ladrilhos então grandes, porque a memória compartilhada, ela também é limitada. Quantas vezes vocês acham que esse programa aqui vai ser mais rápido do que o nosso programa original? Vocês lembram que o acesso agrupado rendeu um ganho de performance de, assim, onze vezes, né? Um speed-up de mil e cem por cento, certo? Nesse caso aqui, quantas vezes vocês acham que esse programa vai ser mais rápido? Ó, é mais rápido do que esse programa aqui. Todos eles têm acesso agrupado. Então, a gente não está contando isso mais, certo? Quantas vezes o programa ladrilhado é mais rápido do que o programa não ladrilhado. Todos eles com acesso agrupado para, de fato, a batalha ser justa. Quantas vezes? Cinco vezes. Outras opiniões? Bom, usem os subsídios que vocês têm, né? Assim, eu estou lendo, imagina, se eu estiver lendo do cache ao invés da memória RAM. Não, assim, na verdade, desculpa, isso não é justo, não, porque o cache no x86 é muito mais rápido. A diferença do cache para a memória RAM no x86 é maior que a diferença da memória global na GPU para a memória compartilhada. E nesse caso aqui, a gente tem uma sincronização que atrasa o programa também. Certo? Então, assim, a gente não consegue ter muito ganho. Assim, o ganho não consegue ser tão grande, não é? Deixa eu tentar executar isso aqui. Qual que a gente tem? O original era o 5. Então, o 5 demorou... Deixa eu rodar duas vezes para o experimento não ser tendencioso. Ele demorou 225 mil unidades de tempo. Agora, o com a memória compartilhada, ele demorou 163 mil unidades de tempo. Então, 225 dividido por 163 é 38% mais rápido, né? Assim, não é um ganho pequeno comparado com o acesso agrupado à memória. Mas é um ganho de qualquer forma, fazendo esse ladrilhamento. É claro que isso varia de GPU para GPU, né? A minha GPU, a GPU desse computador, ela é um pouco mais antiga, né? Ela já tem três anos, então ela já é um modelo mais antigo. Em GPUs mais novas, imagino que o ganho seria ainda melhor. Olha, uma outra coisa que a gente pode fazer é pre-fetching. Vocês já escutaram essa expressão antes, pre-fetching? O que quer dizer isso? É assim, se eu conheço o futuro, eu posso pegar os dados que eu vou ter que ler mais à frente. Se eu sei que eu vou ler alguns dados em particular, enquanto eu estou fazendo computações várias que envolvem adição, subtração, eu posso usar o leitor de memória, não é assim? São unidades diferentes, são unidades de trabalho diferentes. Então, se eu sei que eu vou precisar de um dado mais para frente, eu posso ler o dado um pouco antes, não é? Isso aqui funciona numa GPU também, mas na minha GPU não dá muito certo, não. Por um outro problema que daqui a pouco eu falo com vocês. Mas está aqui o programa com pre-fetching. Eu imagino que esse código aqui na frente seja difícil para vocês verem. Você que está ali atrás consegue ver? Médio, não é? Possivelmente não, não é? Mas a parte em negrito, sim. A lenta é clara e ainda fina. A lenta é clara e ainda fina. São dois problemas, de fato. Mas, enfim. Isso aqui é o meu programa original. Certo? É o meu programa original. Eu li a minha memória compartilhada. Ok? Eu li a minha memória compartilhada. Eu entrei logo no loop, que faz a conta de computar esse produto matricial. E, enquanto eu estou computando um produto matricial, eu leio os próximos ladrilhos. Então, eu estou intercalando as computações de produto matricial com as leituras de dados de memória. Ou seja, eu li dois ladrilhos. Comecei a processá-los. Enquanto eu estou processando esses ladrilhos, eu já leio os próximos. Então, isso aqui é um pre-fetching implementado em software. Na minha GPU isso não dá certo. Ela espera, né? Ela espera isso aqui terminar para ela poder fazer isso. Então, eu não ganho em performance nesse caso. Outras GPUs possuem o pre-fetching, essa instrução pre-fetching, né? Para trazer o dado logo de uma vez. Então, nesse caso, essa otimização é vantajosa. Certo? Ou seja, eu consigo fazer aquele padrão de paralelismo do pipeline. Eu intercalo computação com leitura de dados. Elas usam lógicas diferentes. Então, eu consigo fazer isso. Que outras coisas eu poderia fazer com esse programa aqui para melhorá-lo? Ideias. Como que eu poderia gerar mais trabalho útil? Assim, vocês lembram qual que eram as fontes de trabalho inútil que estavam sendo feitas aqui? Qual que era o trabalho inútil que estava acontecendo aqui? Assim, se a gente olhar o programa em assembly, isso fica mais claro. O núcleo principal em assembly, né? O loop mais alinhado, ele está aqui. Quais são as fontes de trabalho inútil? Vocês lembram o que era isso? Trabalho inútil? É, fluxo de controle. Leitura e escrita de dados. Como que eu posso diminuir essa quantidade de trabalho inútil? Avancemos o programa um pouquinho. Desenrolar o loop, desenrolar o loop. Essa seria a otimização mais óbvia, não é? O que é esse desenlaço? Esse loop enrolling? Vocês já viram isso também, provavelmente na classe da aula de arquitetura de computadores. A gente fala disso um pouco. O que é esse desenlaço? Faz menos comparações? Esse é o resultado, né? No final das contas, eu faço menos comparações. Mas o que significa desenlaçar o loop? É assim, eu copio mais iterações dentro do mesmo loop, não é? Assim, eu vou replicando as iterações dentro do mesmo laço, certo? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui funcionando. Então, aqui está o meu loop desenrolado, certo? Por que esse programa aqui, ele é melhor do que o programa original? O que eu ganho nesse caso? Hã? Eu salvo os branches, não é? Eu salvo algumas comparações. Mas eu não salvo simplesmente uma instrução de comparação. Eu estou salvando o quê? Eu estou salvando um incremento, mais o quê? Mais a comparação em si, mais o quê? Mais o jump? Assim, eu não comparo e pulo. Eu comparo primeiro, coloco esse resultado no booleano e depois eu pulo com base naquele booleano, não é? Então, eu estou salvando três instruções aqui. Eu só estou salvando três instruções. A gente pode tentar dar uma olhada no código assembly desse programa e a gente vai ver que ele faz muito mais trabalho útil. Deixa eu tentar mostrar o assembly para vocês. Esse aqui é o último programa desenlaçado. Então, está aqui o loop principal dele. Começa aqui, ó. Começa nesse bloco básico que eu tenho todas essas instruções. Então, olha só. A cada iteração, pseudo-iteração, né? Porque agora eu tenho várias numa só. Eu estou lendo dois dados e eu estou fazendo uma multiplicação e uma adição. Eu leio matriz A, eu leio matriz B e eu multiplico. Eu estou lendo da memória compartilhada, né? Eu leio memória compartilhada matriz A, leio memória compartilhada matriz B, multiplico os dois, não é? E, eventualmente, eu vou colocar em C. Mas só no final. Qual que é a taxa de trabalho útil que está sendo feita aqui agora? Assim, a taxa de trabalho útil são instruções totais? Não, instruções de ponto flutuante divididas por total de instruções. Quantas operações de ponto flutuante eu tenho aqui? Vamos pegar uma pseudo-iteração. Só essas três instruções aqui. Quantas operações de ponto flutuante eu tenho? Duas. Uma multiplicação, uma adição. Fundidas em uma instrução somente, né? Que eu chamo de MED. E eu tenho quatro operações no total. Duas leituras e essas duas operações aqui. Ou seja, eu tenho uma taxa de trabalho de um meio, não é? Assim, a metade. A quantidade de trabalho útil, ela aumenta muito aqui com esse desenlaço, né? Eu acabo removendo a lógica envolvida no controle do loop. Vamos ver esse programa executando. Vocês acham que eu vou ter quanto ganho de desempenho nesse caso, comparado com a versão ladrilhada? Hã? Quanto ganho de desempenho que vocês acham, comparado com a versão ladrilhada? Agora está mais fácil de calcular. Eu simplesmente removi três iterações aqui. Três instruções por iteração, né? Qual que é a taxa de ganho de desempenho que vocês acham? Quarenta por cento. Hã? Quarenta por cento. Quarenta por cento. Acho que estaria menos, mas depende, né? Vejamos. Qual é o 6? É o 6, não é? Ó, 164. 164. Então está bastante consistente. Agora a versão desenrolada. 73 mil. Então ela ficou muito mais rápida, não é? 164 dividido por 73. Ela ficou assim, duas vezes mais rápida. Duas vezes mais rápida. Como? Sim, eu estou salvando três instruções para cada iteração. Na verdade, isso é mais, né? Porque eu diminuí em uma pressão de registradores também, a gente vai ver. Eu vou mostrar isso para vocês. Existem outras coisas que estão acontecendo aqui. Mas enfim, esse desenlaço nos dá um ganho de desempenho de duas vezes, né? Comparado com a versão anterior. Vocês lembram quanto que... Qual que era o tempo de execução da primeira versão desse programa? Era alto, né? Era, assim... Ops! Alguns bilhões de unidades de tempo, não é? Ele deu aqui 2.2 bilhões de ciclos, né? De ciclos. Então o programa final, 73 dividido por 2200. Ele é... Aliás, vamos fazer o contrário, né? 2200 dividido por 73. Ela é 30 vezes mais rápido. A gente saiu de um programa e obteve um programa 30 vezes mais rápido. Fazendo esses pequenos rearranjos de índices, por exemplo, né? Algumas dessas coisas o compilador já faz automaticamente. Como, por exemplo, ladrilhar e desenrolar os laços. O compilador consegue fazer isso para a gente. Mas é claro, isso são tudo micro-otimizações. Nesse caso não são micro-otimizações, né? Mas isso, assim, a gente classifica como micro-otimizações. As grandes otimizações mesmo vão vir de onde? Algoritmos melhores, né? Assim, algoritmos melhores. A gente, de fato, ainda não consegue bater essa inteligência, né? Assim, a inteligência humana, o compilador não consegue melhorar isso ainda. Bom, mas aqui, só recapitulando aqui. Metade do meu trabalho é útil agora. Se eu consigo fazer 172 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo, mais ou menos 80... Aqui eu vou estar conseguindo uma vazão de 80 bilhões de interações de ponto flutuante por segundo. Gente, falando dessas coisas todas, eu acabei lembrando-me de que vocês deveriam assinar essa lista de chamada. Alguém poder pegá-la aqui. Talvez você que está mais perto, né? Poder pegá-la e passar para os seus colegas, assim que você assinar. Mas, enfim. Eu tenho todo esse ganho de performance. É, uma outra coisa interessante aqui. Acesso a banco de memória compartilhada. Olha só. A gente pode imaginar que a memória compartilhada possui portas. Possui algumas portas. 16 portas, na maior parte das vezes. 16 portas de leitura. A gente pode imaginar que a memória compartilhada são 16 corredores muito grandes de arquivos. Eu tenho 16 corredores muito grandes. Certo? E só entra uma pessoa, uma arquivista, nesse corredor de cada vez. Então, se eu leio dados de 16 corredores diferentes, eu consigo fazer 16 leituras ao mesmo tempo. Por outro lado, se os meus dados estão todos no mesmo corredor, bom, se eles estiverem todos no mesmo lugar, eu faço uma leitura somente. Mas, se eles estiverem em 16 lugares diferentes, dentro do mesmo corredor, eu vou ter que entrar nessa memória 16 vezes. Então, a gente fala que existem conflitos de bancos de leitura. Notem que isso não tem nada a ver com a memória global. Isso tem a ver com a nossa memória compartilhada, que é um cache, né? Só que é implementado a nível de software, né? A gente tem que implementar explicitamente quais dados ficam nessa memória. Então, se eu leio de portas separadas, imaginemos que cada raia é colorida, que é um desses corredores de leitura. Isso aqui é a minha matriz de memória compartilhada. Se eu leio de portas diferentes, não tem problema, eu não tenho conflito. Ok? Se eu leio sempre o mesmo endereço, por exemplo, 3 aqui, não tem problema também. Eu faço uma leitura somente. Agora, se eu leio do mesmo corredor vários endereços separados, então eu tenho um conflito de banco. Certo? Eu tenho um conflito de banco. Deixa eu mostrar como que isso aparece, né? Aqui eu tenho um programa. Esse programa é relativamente complicado, mas o que ele faz é simples. Ele faz a transposição da matriz. Ele pega uma matriz e transpõe. Para que eu tenho memória compartilhada nesse programa? Para que eu uso memória compartilhada nesse programa? O problema é o seguinte. Sem memória compartilhada, eu não consigo fazer acesso agrupado em pelo menos uma das matrizes. Porque se eu estou lendo assim e estou escrevendo assim, ou esses dados estão muito perto, ou esses dados estão muito perto, mas os dois juntos não vai dar. Certo? Ou eu armazeno os dados todos contiguamente por linha, ou eu armazeno os dados todos contiguamente por coluna, mas é um ou outro, não é? Assim, trivialmente falando. Então o que a gente faz é usar memória compartilhada. Leio um pedaço da matriz, coloco a memória compartilhada, assim. Leio a memória compartilhada. Na memória compartilhada eu já não tenho mais essa noção de acesso agrupado ou não. Eu posso ler em qualquer ordem, não é? Leio a memória compartilhada, sim, e escrevo na matriz, do jeito que eu quiser. Assim, por exemplo. Então eu uso memória compartilhada para que eu possa ter acesso agrupado. Para que eu possa ter acesso agrupado. Esse programa aqui, ele tem um conflito de banco. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar que os meus warps, eles têm somente quatro threads. E a minha memória compartilhada tem quatro portas. Se a largura da minha matriz de dados, em memória compartilhada, é do tamanho do meu número de warps, olha só, aqui está a minha matriz na memória compartilhada. E aqui estão os meus warps. Eu tenho quatro threads por warp. A primeira leitura segue esse padrão. Thread x, y. Thread x, thread y. Presta atenção que isso é um pouco difícil. Na verdade, eu temo que os próximos minutos serão dramáticos. Mas, enfim. Thread x, thread y. Olha só, o x varia mais rápido. Zero, um, dois, três. O y, ele varia mais lentamente, não é? Olha só, todos os acessos estão no mesmo corredor. Por outro lado, cada acesso está em uma posição diferente da memória. Isso é o pior cenário que eu posso ter. Esse é o pior cenário que eu posso ter. Eu estou lendo o mesmo corredor. Essa área vermelha aqui é um warp de threads. Eu estou lendo do mesmo corredor, só que eu estou lendo lugares diferentes desse corredor. Eu leio a matriz compartilhada assim e eu escrevo ela assim. A escrita não tem problema. Olha só, eu estou variando o y primeiro. Então, y, 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 y é sempre o mesmo para todo mundo. O x é que varia mais rápido. Então, o meu warp, ele está em corredores diferentes. Então, a leitura está esbarrando no mesmo corredor. A escrita, ela está lendo de corredores diferentes. Deixa eu só voltar ao programa original. Eu estou falando dessa linha aqui. Eu tenho um conflito de banco aqui e eu não tenho um conflito de banco aqui embaixo. Esse problema, que parece difícil, pode ser resolvido de uma forma muito simples. Deixa eu mostrar para vocês. E é impressionantemente simples. Aumentando em uma coluna a área de alocação na memória compartilhada, eu resolvo os problemas de banco. Aumentando em uma coluna a área de alocação na memória compartilhada, eu resolvo os problemas de conflito de banco. Aumentando em uma coluna... Lembrem que eu leio sempre quatro... Lembrem que eu leio sempre quatro posições de uma vez. Na memória compartilhada. Eu leio quatro posições de uma vez. Certo? Se eu aumento em uma coluna, olha o que vai acontecer. Eu li essas posições aqui. O próximo amarelo vai ficar aqui. O próximo verde vai ficar aqui. Eu não vou ter cores alinhadas mais. Eu estou lendo os dados por cor aqui. Um warp lê os dados da mesma cor.